Encomenda mesa 3 Encomenda mesa 3 Obrigado Olá eu sou o Tiago com mais um vídeo Mais um envelope grande Com muitas caixinhas aqui dentro Desejoso para saber o que é Eu sim, tu já viste no título Olha quem é ela Está bem, mais coisas, mais coisas Isto é o quê? Já sei quem é Próximo visto Já devia ter aberto desta caixa há mais tempo Lixo O que é isto? Mais coisas Isto, like E mais, sei lá, está bem margado Ok, é muita coisa Vou-me organizar É que senão ficamos aqui duas horas a fazer unboxings Eu só vou fazer de um selfie stick Foram 20 e tal minutos, de uma escova de dentes 20 minutos, imagina tu Uma escova de dentes Não vem nada Ia acertando um frasco de vídeo Ia ter que limpar mais coisas do que simplesmente papel do chão Então vamos lá pensar nisto Bem, como eu sou uma pessoa que gosta de música Hoje são os fones Mas fica atento porque estes cabos Não são cabos quaisquer Isto aqui vai dar para ir para a piscina E isto vai mudar a vida do teu iPhone Ou do teu telefone com carregamento sem fios Que se não tiveres Também se arranja Por um par de euros E vai mudar também a tua vida Vou-te explicar isso Mais à frente Subscreve para não perderes E um carregador sem fios com ventoinha Agora não, agora não Fones Bluetooth Olha, desde já dizia-te que a experiência de unboxing é muito boa Dada esta caixa assim tão da moda Repara, com um imanito Eu nem sabia que isto era assim tão composto Ena, à prova de água Incrivelmente confortável Isso é o que vamos ver Cancelamento de ruído Vamos ver como é que isso acontece Pode estar conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo Ou seja, podes estar ligado ao teu computador e ao teu telemóvel E se o teu telemóvel e estás a ouvir música do computador Imagina, alguém telefona para o telemóvel E ele automaticamente passa para lá E podes atender Incrível isto Isto vai dar imenso jeito E funciona com o iOS E dá para ver a bateria no iPhone Mas venha aqui o Android Vamos ver se isso também acontece no Android Então meus amigos Olá USB mini, está bem Borrachinhas, também está bem Instructions Windows Phone Estes fones são do passado Ok, está a visto Agora está a visto Vamos ouvir Autoclantes não Por favor, não façam isto Pequeninos e curtinhos Olha lá, que engraçado Vou chegar a tentar pôr Right É, não Foram fáceis de colocar Sim, senhor Vamos lá ver se isto é bem confortável Power deve ser isto Vamos manter pressionado assim há algum tempo Olha o que acontece Power on Pairing Ok, são intuitivos Um ponto para o país de galos Agora Vamos aqui ao Mi Mix Show Tag Cá está É lá, tem bom inglês Connection Successful Muito bem Então vamos outra vez aqui Colocar Curiosamente a música que me aparece aqui É logo esta Que é para testar bem os graves e tudo Vamos lá começar Pronto Então Verdicto final Em termos de qualidade de som São uns bons fones Mas eu vou ter que ser muito sincero contigo Já sei que eu sou sempre sincero contigo E daqueles que eu já testei Que estão assim a voltinha À volta da orelha Normalmente são muito confortáveis Porque lá está Isto aqui vem para trás da orelha Fica lá bem fixo E não mexe Mas isto aqui Eu não sei se tu conseguiste reparar Provavelmente não Porque eu tenho que ir ao preto e etc Mas o que acontece é que ao final de algum tempo Isto começa a sair por aqui Estás a ver Não é que isto vá cair Ok, isto não cai Isto é verdade que não cai E eu estou a exagerar agora um bocado Só que não sei Não fica assim tão bem fixo E aqui Estás a ver Devia estar aqui atrás Não devia estar aqui no limite Eu não sei se me estou a explicar bem E eu vou ser sincero Eu tenho muita dificuldade Tenho dificuldade em recomendar isto Ok Tenho pena Tenho pena Mas pronto Olha Em termos de qualidade de som Gostei Sim senhor Eu vou querer testar os novos da Xiaomi Que são assim pequenininhos E comparar o som Como é que ele é Porque realmente Por este preço Tens esses da Xiaomi Que são muito bons E estes aqui Pronto Lá está É o meu ouvido Ok Em termos de conforto Eles dizem que é extremamente confortável Portanto para alguém Isto há de ser confortável Se calhar para ti Que tens uma orelha maior E já vai ser difícil De isto sair E se calhar até preferes este Porque é mais folgado Nesse sentido E não magoa tanto Eu não sei No entanto Em termos de qualidade de som Pelo preço Gostei As funções que ele tem aqui São imensas Repara Podes estar ligado a dois smartphones Podes telefonar para o último número Marcado Podes atender as chamadas Rejeitar Pôr mais alto Avançar de música E reduzir Então tem imensas Imensas funcionalidades Além de que são à prova de água São fininhos A bateria dá para várias horas Eles falam em 8 horas Mesmo o material é bom Ok Parece muito bom Gosto do material de borracha E etc Parece sólido E durável E tudo Mostra também Qual é que é o estado Da autonomia No Mi Mix Ou seja Nos Android Não só no iOS Então de facto Tem tudo para dar certo Comigo é que pronto Mas não quer ser demasiado duro Com eles Porque lá está esta questão Do conforto É uma questão pessoal E se não gostaste Daqueles que eu recomendei Então estes se calhar São melhores para ti Porque são o oposto Mas não quer que me empreites mal Eu não estou a dizer Que eles são maus Só estou a dizer que simplesmente Desde terminar aqui Eu fiquei assim um bocado Ok Pronto E como sou sempre sincero contigo Dizer-te como é que foi A minha experiência Tu podes adaptar E ver como é que é a tua Lá está Se tens orelhas um bocadinho maiores Se calhar não vais ter este problema Ou então sou eu que estou a fazer Que há uma coisa mal Não sei Mas lá está Eu gostaria que ele tivesse mais para baixo E ele está aqui Assim Não sei Mas bom Posto isto tudo Que te disse agora Perguntava-te O que é que tu achas Destes fontes Mesmo assim Optarias por comprar Tendo em conta que tem um preço tão competitivo Com boa qualidade de som Conecta-se ao iPhone Dá para ver lá o estado da bateria Dá para ver os telefones ao mesmo tempo Tem estas funcionalidades todas Enfim Tem tudo Tudo para dar certo E perguntava-te se Esta então seria Uma opção que tu terias em conta Ou se ias optar por outros Mais confortáveis para ti É isso que eu gostava de saber Já sabe Vou deixar o link nos comentários Não Vou deixar o link na descrição Mas diz-me tu O que é que tu achas nos comentários E se gostaste deste vídeo Então não te esqueça de deixar um like E se adoraste Então se subscreve Para não perderes os próximos vídeos Nomeadamente então Aqui o carregador sem fios Ouch Com Ventuinha Enfim O que mais dá para dizer Acho que vais gostar deste vídeo Então fica por aí Não queres perder Por hoje é tudo Muito obrigado Até o próximo vídeo E Desculpa ter sido sincero Mas Tem que ser sincero Tchau Tchau